Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e seja você também muito bem-vindo, meu amigo, a mais um vídeo de notícias automotivas aqui no canal. São notícias diárias, ou seja, todos os dias às 11 horas da manhã. E nesse mesmo dia nós temos também avaliações automotivas de diversas marcas e diversos modelos e esse vídeo você vai ver, sabe que horas? 18h45 da tarde. Então, se você se interessou por nosso canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações. Sempre temos novidades aqui. Inclusive também seus comentários sobre o que você achou do que nós vamos falar hoje, que é o novo HB20 na versão Platinum, que é a versão topo de linha. A propósito, pessoal, chegou até aqui. Deixa o like, só deixa o like. Se não quer se inscrever, não tem nenhum problema, mas deixa o like porque ajuda muito. É chato, é chato, eu sei. Mas, cara, isso ajuda a gente pra caramba, tá bom? Então, se você quer nos ajudar aí, vamos fazer um combinado? Deixa um like ou deixa um dislike. Se você gostar do vídeo, você deixa um like. Se você não gostar do vídeo, você deixa um dislike, não tem problema, certo? Mas, interage com a gente que isso é de tão importância pra gente aqui no canal. Bom, queridos, sem enrolação, como disse pra vocês, a HB20 na versão Platinum, topo de linha, tá? Vem aí, é que tem sendo aí o campeão de vendas aí, em relação, inclusive, já desbancando o Onix, tá? Porém, versão bem salgadinha, versão topo de linha, com 112 mil reais, aproximadamente. Bom, imagino que o mercado financeiro aí da Hyundai deve estar bem movimentado, né? Mas, enfim, vamos lá pra o que a gente quer falar, de verdade, né? Comentar, lembrando que a notícia é do site Motorum, tá? E a reportagem vai ser aí de Léo Fortunati, tá? E é um pouquinho longa essa reportagem, então a gente vai fazer um resumo, pular aqueles parágrafos que a gente pensa que não é tão interessante assim. Mas o título diz o seguinte, teste em Hyundai HB20 Platinum Plus 2023, liderança merecida ou por sorte? Hatch desbancou o Onix, mas mudou o suficiente para conseguir seguir na liderança? Lembrando que ainda vai vir o Polo, né? O Polo 9 versão do Polo, inclusive com o painel 100% digital, coloridinho e tal. E esse HB20 tem o painel digital, mas não é. É aquele digital, digital, vamos dizer assim, né? Se eu não me engano, eu estava olhando aqui, né? Ele parece muito, inclusive, com o próprio painel digital do Quint, tá bom? Mas é o seguinte, em setembro de 2021, a Hyundai HB20 foi o modelo mais vendido no mercado brasileiro. Muita festa foi feita na montadora, que viu seu grande rival, Chevrolet Onix, desbancar na tabela, com sequentes paralisações de produção. Se um dia, se um dia muito se falou sobre isso, seria impossível, né? Tem mais, a HB20 não só foi o mais vendido, né? No acumulado do ano, por causa do Fiat Strada, um comercial leve, tá? Ou seja, é lógico, né? Que é a empresa sul-coreana, quer aproveitar o bom momento da HB20, né? E apresentou a reestilização, né? Para seguir como favorito e tirar um pouco aí do design polêmico que marcou no começo da sua geração. Ou seja, o HB20 Platinum Plus 2023, versão topo de linha, que recebeu assistente de conduções, custa R$ 114.390. Amiguinho, coloque embaixo nos comentários, vale esse valor? Bom, vamos comigo. Só que o seguinte, o seguinte, pessoal, esse carro aqui, nessa versão topo de linha, vem com diversos itens de séries muito interessantes, tá bom? Então, olha só, inclusive ele fala aqui que ele vem, ó, sair os faróis triangulares, entraram peças horizontais, né? E integradas com a grade dianteira em formato de colmeia. Nessa versão topo de linha, as peças são com máscaras negras e projetores. Não são em LED, pessoal, mas, ó, já é alguma coisa interessante. Os DRL, sim, aqui em LED. Aqui os projetores ópticos não são em LED, mas já são faróis, vamos dizer assim, de uma certa qualidade. Continuando falando o seguinte, né, luz de LED, né, luz de LED diurnas. As setas foram para o para-choque, né, ou seja, na parte aqui de baixo, ó, as setinhas estão aqui no para-choque. E fala o seguinte, bem perto dos faróis de neblina, em projetores e seguindo aí com grade inferior também em colmeia. É um conjunto que aposta em formas angulares, né, para ganhar um estilo mais robusto, inclusive em um capô bem vincado, tá? E diz o seguinte, na lateral foram rodas 16, das antigas rodas a rodas 15, na traseira saíram as polêmicas, né, lanternas aí de bumerangue e entram aí também as polêmicas e lanternas em LED, né, finas e integradas com uma barra que não se acende por completo, né, já na versão sedã, que é o HB20S, ela vai se acender por, ela vai se acender por completo, né, e fala aí, finas e elétricas com uma barra que não se acende por completo, algo reservado apenas para o HB20S, como eu acabei de falar. Não há mudança nas estruturas, né, então continuam com o mesmo padrão de tamanho. Esse aqui é o painel da criança, inclusive com ar-condicionado digital, porém de uma zona só. Temos aqui o que podemos chamar, vamos dizer assim, né, painel digital, primeiro não são painéis de ponteira, né, multimídia também bem bacana. O que mais nós temos de interessante aqui, ele fala que esse carro vai com, olha só, por dentro, as mudanças do HB20S 2023 são pontuais, não há uma troca de design em pontos básicos, como o painel geral ou acabamento de portas, o sistema multimídia com tela de 8 polegadas e espelhamento sem fio, galera, olha só, o Onix já não tem mais espelhamento, né, apenas o Apple CarPlay. E aqui, nessa versão Platinum, né, Plus, vamos ter tanto o Apple CarPlay como o Android Auto, ambos sem fio, tá bom? Manteve aí a posição elevada e destacada, mas recebeu aí atualizações de conectividade. Na versão HB20, corrige o uso estranho ar-condicionado apenas digital, por um sistema digital e automático, né. Couro está em parte dos bancos, em conjunto com tecido no assento, acabamento das portas e volante. Acabamento em geral, ele é bom, com um carro aí dessa categoria, usa plásticos rígidos, né, em praticamente tudo, com um jogo de texturas aí e cores que ainda a Hyundai deixou de usar o marrom azul na Platinum Plus. Tudo em preto dessa vez, tá, o ambiente é bem montado e agrada aí o visual, visualmente, desde a aparição desta geração. Então, para aqui, o tal de modernidade, o painel aí com uma tela, conta com um painel de tela de 4,2 polegadas, acompanhada aí por dois mostradores digitais, né, para velocidade e rotação. Além de mostradores de nível de combustível e temperatura maior, temperatura do motor. Como disse para vocês, tá, não é uma tela digital como o do Volkswagen Polo, né, que aí, enfim, dispensa comentários, mas é bem mais moderna do que o do Onyx, tá. Bom, o que mais aqui, bom, aqui, a Hyundai procurou abastecer, aqui, interessante. Vamos falar sobre a questão de motorização, apesar de todas as mudanças visual, o HB20 teve poucas mudanças na parte mecânica. No HB20 Platinum Plus, o motor segue 1.0 turbo com injeção direta, duplo comando variável, né, e apesar das mudanças para atender novas regras de emissões, manteve seus 120 kv de potência com 17.5 de torque. A maior mudança está no start-stop, que agora tem o start-stop do carro. Aqui, o sistema que desliga o motor nas paradas, semáforos ou tráfego. O câmbio também segue automático de 6 velocidades, tá bom. O peso do carro vai ser aí de 1.110 kg, né, ou seja, um pouco mais leve, né. Nós temos o que mais aqui? Bom, a maior mudança está nas rodas, né, dessa versão. Saem as rodas Aro 15, como isso para vocês. Entram agora as rodas Aro 16, com medidas aí de 1.95, 1.95 barra 55, né. Elas são as culpadas do HB20 Platinum Plus ser um pouco mais firme, sentido principalmente em superfícies com mais irregularidades. Vai perceber isso quem teve contato com o anterior, já que o restante como direção com boa comunicação é a mesma coisa que antes, né, e realmente não precisava ser mudado. Falando sobre a questão do consumo, né, que diz que no etanol na cidade aí 8.8, na rodovia 8.9, algo que podemos colocar na conta do start-stop, desempenho aí de 9.6 segundos, né, ou seja, são 0,2 segundos, 2 segundos, vamos dizer assim, milésimos de segundo, na verdade, mais lento que o anterior, por conta das rodas maiores, né, a retomada aí de 40 a 5.6 segundos também foi aí de 6.8 segundos para 7, mais a 80 a 120 km por hora. Foi também para 6.4 segundos, antes que era de 6 para 7, tá. Na estrada, a maior perda foi de 13 km por litro, quanto que era 11, né, quando atualmente já percebemos que motores recalibrados pela EDIT a gente costuma aí piorar o consumo na rodovia. Bom, sobre a questão de porta-malas, fala aqui que tem uns 300 litros de porta-malas e o valor, como isso para vocês, 114.390 reais, né, aqui temos algumas imagens referentes ao novo HB20, tá. Fizeram o processo inverso, no inverso, né, normalmente essa parte aqui, né, do, como eu posso dizer, da grade principal, a parte menor fica na parte inferior, eles fizeram o processo inverso, agora a parte menor tá na parte superior, né, fazendo aí alinhamento junto com a linha dos faróis e a parte inferior com a grade mais pronunciada, né, bem bacana, tá certo. Nós temos também a questão das rodas, né, diamantadas aí junto com o bitom, junto com o grafite, ficou também bem interessante essa questão. Lanternas traseiras com acentuos em LED, porém, não tem a integração totalmente do acendimento das lanternas, né. A parte anterior bem bacana com a parcialmente em couro e em tecido, ar-condicionado digital, como vocês já viram, né, a questão também aqui do painel também digital, multimídia aí de 8 polegadas, né. Pessoal, basicamente era isso, tá, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, se inscreva, deixa o like, deixa o like, deixa o like, por favor, gente, só isso, mais nada, clica aqui embaixo e deixa o like, suavão, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e aquele abraço, tamo junto, pessoal, tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau.